Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui de novo para comentar com vocês um pouco aí os últimos acontecimentos desse fim de semana. Puxa vida, esse fim de semana foi embriagador de satisfação. Depois de anos sufocados com más notícias, com o não entendimento, a não compreensão sobre a gravidade da situação no país, a perplexa inatividade do povo, o povo explodiu. Não dá mais. Teremos democracia, sim, no sentido lato da palavra, aquela que é o poder do povo. Ver a torcida corinthiana na rua foi um banho de emoção. Que força eu tive que fazer para não me juntar a eles. Faltou-me coragem para desobedecer a orientação do cardiologista e o protocolo das Nações Unidas. Eu sou obrigado a essa peste da Covid aí. Fiquei em casa, assistindo, me cuidando e assistindo tudo o que postavam nas redes. Mais do que ver a torcida corinthiana, foi demais ver as duas maiores torcidas de São Paulo juntas. As torcidas, são os maiores rivais aí, a torcida do Palmeiras e do Corinthians, abraçadas, pedindo democracia, pedindo justiça. No Rio, só podia ser a torcida rubro-negra, a torcida do Flamengo, a maior torcida do país. Corinthians e Flamengo juntos devem dar metade da população brasileira. Se não chegar a metade, a gente junta aí as torcidas do INTE e lá, os outros times lá de Porto Alegre, lá de Belo Horizonte, lá de Porto Alegre, eles já se juntaram também, né? Se juntaram também as torcidas para dizer, basta, não queremos fascismo, não queremos democracia. E não passarão, eu passarei, né? Nos versos do poeta Mário Quintana, essa luta vem de longe. Outra boa notícia, né? O decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, acordou, talvez seja. Percebeu e declarou que os caras, esses caras do governo aí, odeiam a democracia. E comparou o que está a ocorrer no país com o que ocorreu com os nazistas para levar o poder e Hitler na Alemanha, né? Agora, minha gente, o judiciário tem o poder das massas para cumprir com a sua missão constitucional de defender a Constituição e anular esse pleito fraudado, tirar esses picaretas e assassinos do poder. Futebol é paixão nacional. Dizer o quê? Que torcida não tem consciência? Esse é o povo brasileiro. Diferente das manifestações anteriores, né? Que tiveram grande repercussão nas mídias, cobertura maior que a dimensão dos protestos, né? Que era de riquinhos, né? Gente de classe média. Agora não. Agora é o povão corintiano que está aí. Palmeirense, né? Flamenguista, vascaíno, santista. É a alegria do povo. O que falta faz o Garrincha. O Sócrates da democracia corintiana. Ups, beijo. Esse é... Gente, escuta bem. Esse é o imperativo da hora. Fazer o que o povo manda. Mesmo que seja são paulino. Outra boa notícia. Sérgio Moro, né? Aquele agente dos Estados Unidos que comandou a Operação Lava Jato com o objetivo de destruir as empresas que incomodavam a hegemonia Yanke, foi repudiado, assim, literalmente. Foi repudiado por nossos queridos vizinhos argentinos. Ele pretendia fazer uma palestra na Universidade de Buenos Aires. Não conseguiu. Tive que engolir uma nota de repúdio preparada por democratas, né? E que teve a assinatura do próprio presidente da República Argentina. O presidente Fernando Fernandes assinou a nota de repúdio. Veja você. Aonde chegamos com este governo de ocupação, desprezo no mundo inteiro. O juiz também foi escuraçado do Paraguai. Ele quis interferir na justiça paraguaia para soltar o Ronaldinho, que está preso lá, porque se meteu com a bandidagem. Levou um chega para lá. Aqui temos soberania. Ninguém interfere, não. O juiz estava enriquecendo com conferências bem pagas, né? Aqui e nos Estados Unidos, provavelmente ia ganhar alguma coisa também lá em Buenos Aires, né? Mas agora nem lá, nem nos Estados Unidos ele tem mais condição de ser galã. Os Estados Unidos estão em chamas. chamas revolucionárias, atadas pela juventude. Trump encurralado. É incrível. É incrível o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nunca na história do país multidões ocuparam as ruas em praticamente todos os estados. de costa a costa, né? Em todas as grandes cidades, já são seis dias que o povo não deixa as ruas e se enfrenta às forças policiais. Hoje já é o sétimo dia e o trupe está lá, encurralado na Casa Branca, cercada de manifestantes. Agora mesmo. Manifestações pacíficas, pessoal com as mãos erguidas, né? Contra a polícia armada. Polícia impotente diante da pressão da massa, né? Jogaram os carros em cima da multidão, a multidão botou fogo nos carros. É um só grito unindo esse povo. Basta. Basta de violência contra os negros. Basta de desemprego. Basta de morte. Já ultrapassam os 100 mil mortos pela Covid e o povo entendeu que é fruto mais que da incompetência da política genocida. Genocida e gerente comércio. E etnocida e gerentocida do governo. Um governo aferrado a um capitalismo financeiro falido. Aqui como lá? Aqui as ondas de frio estão chegando. Lá as ondas de calor. Mas aqui o frio favorece a multiplicação do coronavírus. Lá, como aqui, o desemprego se multiplicou nesses últimos meses com a mesma velocidade que o Covid. São milhões. Lá, só nesses últimos dias, 40 milhões de desempregados. Aqui também. Aqui nós já estamos com metade da população ativa no desamparo. Sem proteção. O que está acontecendo? Está se multiplicando o número de moradores de rua. E agora, com esse inverno, se não morrem da Covid, morrem de frio ou morrem de fome. Completamente abandonado. O governo de São Paulo diz que começará a relaxar a quarentena devagar e com protocolos rígidos. Argumenta que a ocupação das UTIs que estava acima dos 80%, baixou para 70 pontos. é uma explicação cínica. Cuidado. Não baixou por ter curvado o gráfico das mortes. E sim porque dispôs de mais não sei quantas unidades de UTI nos hospitais de emergência. Belo Horizonte, Florianópolis, abriram e tiveram que voltar atrás. Assim que é bom vocês ficarem atentos. A realidade é que os índices de contaminação e de morte continuam em linha reta, assim, ascendente. Se quer chegamos ao pico, só quando a curva começar a descer é que teremos alguma segurança para iniciar um relaxamento da quarentena, assim mesmo com protocolos rígidos, como estão fazendo na Itália e na Espanha. Mais uma boa notícia. demorou, mas está surgindo uma oposição organizada contra o governo de ocupação. Uma delas é o manifesto firmado por ex-ministros de relações exteriores protestando contra a política ex-exteriores. Grupo Recúpero, eles se chamam. Gente de peso, gente legal, bacana, intelectuais, ex-ministros desde o governo Sarney até o governo do Temer. Firmaram aí o documento, fizeram uma reunião e da reunião saiu um documento. Estava ali o Recúpero, que foi ministro do Sarney, Celso Amorim, ministro do governo de Itamar e de Lula, Celso Raffer foi do Collor, Fernando Henrique também foi do Itamar, Aloysio Nunes e José Serra, civil governo entreguista do Michel Tener. A reunião produziu o manifesto que foi publicado nos jornais. A reunião foi coordenada por Renato Rabelo, ex-presidente do PCdoB. Veja que a coisa... Tinha aí gente dos partidos de partidos de esquerda e partidos como o PSDB, que é um dos responsáveis por tudo que está acontecendo de hoje neste país. As ações do ministro de Relações Exteriores violam a Constituição e o Brasil está isolado com graves consequências para o futuro. O que diz em síntese o manifesto dos ex- claro que é para um praudir, porém advertindo que há que entender a política externa quem dita é o presidente da República. É para ele uma tíbia exclusiva dele traçar a política de Estado. Portanto, não adianta nada tirar ou questionar esse funcionário de quinta categoria do Itamaraty. No lugar dele poderá vir o próprio Olavo de Carvalho ou um general qualquer que nada entende de política externa. se entendessem, se os generais entendessem de política exterior, eles não estariam submissos ao comando sul dos Estados Unidos. Assim de sempre. Vale refletir sobre a unicidade ou a totalidade do Estado. Três poderes conformam um Estado único, assim como quinze ou vinte ministros conformam o Executivo, que é dirigido pelo presidente. Entende-se que o presidente foi eleito para executar uma política de Estado e uma estratégia de desenvolvimento pré-aprovada porque exposta durante a campanha. A partir daí, os três poderes do Estado se perfilam na execução do projeto nacional. O ponto de partida será sempre a soberania da nação. Lindo, não é? Que bom seria se assim fosse. Quando dizemos que o judiciário legislativo são responsáveis é porque constituem o governo de um Estado. Deixarão de ser responsáveis só se romperem com a institucionalidade. Aí sim se livrarão de serem condenados pela história como cúmplices do fascismo, do nazismo. eles só se livrarão de serem condenados pela história atendendo os reclamos do povo. Agora, evidenciado com as torcidas das ruas, anulando a eleição de 2018 formando um governo provisório de salvação nacional. Poderíamos citar vários autores que teorizaram sobre isso, ou seja, sobre teoria de Estado. Hegel é um deles, Engels, Marx também é teorizado. A cada eleição, conforme o resultado, o governo executará o programa ou o projeto que foi aprovado. O que ocorreu na eleição de 2018 é que o povo não conheceu nenhum projeto. Foi feita uma campanha publicitária sem nenhum debate sério sobre o programa de governo. O leitor desavisado foi induzido ao voto como o consumidor é induzido à compra de um detergente. Além disso, as redes sociais foram ilegalmente utilizadas para gerar confusão e ódio através de mentiras. ninguém em sã consciência, só essa turba de mente captos, aprovaria uma ideologia fascista nazista. É o uso da comunicação, da alienação e da força que faz o nazismo empolgar as massas. Bom, as massas estão com a palavra, estão nas ruas pedindo democracia e justiça. Agora, cabe seguir-nos. Vamos lá. É só isso. Segui-nos. 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 Legenda Adriana Zanotto